Fala filhotos que estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, As Aventuras de Sherlock Holmes, do Arthur Canamdoli, do Clássicos da George Zahra. As Aventuras de Sherlock Holmes incluem alguns dos mais conhecidos casos do mestre Baker Street, o detetivo mais amado de toda a literatura policial, como o Escândalo na Boêmia, as Faias Acobriadas, um Caso de Identidade, o Mistério do Vale Boscombe, as Cinco Sementes da Laranja, Homem da Boca Torta, o Carbunculo Azul, a Liga das Cabeças Vermelhas, o Polegar do Engenheiro, o Nobre Suteirão, o Diadema de Berilos, a Banda Malhada, o Chose de Sanko, mais de 50 ilustrações originais e os textos integrais. E na mesma coleção tem As Aventuras de Sherlock Holmes, O Estudo em Vermelho e As Memórias de Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Vamos lá, a obra em si, começando com o Escândalo na Boêmia. Para Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher, raras vezes ouve mencionada sobre qualquer outro nome. Seus olhos, ela eclipsa e domina todo o sexo feminino. Não que ele sentisse por Irene Adler qualquer emoção do gênero do amor. Todas as emoções, e essa em particular, eram detestáveis, sua mente fria, precisa, mas admiravelmente equilibrada. Ele era, na minha opinião, a mais perfeita e observadora máquina de raciocinar que o mundo já viu. Como amante, porém, teria metido os pés pelas mãos. Nunca falou das paixões mais ternas, senão com certa zombaria e um sorriso de desbem. Esses sentimentos eram admiráveis para o observador, excelentes para revelar os motivos e as ações dos homens. Para o homem de raciocínio treinado, porém, admitir tais interferências em seu temperamento sensível, sutilmente e equilibrado, era introduzir um fator de perturbação capaz de abalar todos os seus julgamentos. Areia no instrumento sensível ou uma rachadura em suas potentes lupas não causariam mais estorvo que uma emoção forte em uma natureza como a sua. Passando de tudo, para ele só existia uma mulher, e essa mulher era a falecida Irene Adler. De duvidosa e questionável memória. Esse é um trecho dessa hora, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu o dono, quem não curtiu o dono, deslike, inserir o conteúdo do canal, é só se inscrever, se for assinando, me guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, ainda não precisa achar dos vídeos, sugestões de terminações para celebrar as vezes posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possível. Gostaria de agradecer aos mais de 4 mil inscritos do nosso canal, vai ser também que eles que esperam por conta de conteúdo que eu passo por aqui, deixe na sua visualização, seu like, seus deslikes, seus comentários. Quero que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, a seguir com as plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista do Ips, e até a próxima.